Unconventional, super normal, né? Bonito, né Marli? Eu não amei, unconventional. Coisas bárbaras, muito barato. Vou começar, vou começar aqui, vai. Ó, isso aqui Marli, é uma camiseta, tem cotton, tá sem manga, golinha, acabamento e cor. Aqui você fica enlouquecido. Quanto vai sair essa Marli? Dez mil. Dez mil em várias cores, tá bom? Super legal. Isso aqui você vai usar embaixo de qualquer coisa, fica bem. Essa fusou também, cotton, cotton bárbaro, com pezinho, olha que linda. Quanto? Vinte. Vinte mil nessas cores? Nessas cores. As cores legais, hein? Agora pro inverno, você botando uma belíssima Marli em cima. E esse topzinho eu sou apaixonado, olha que lindo. Gracinha. Quanto vai sair? Esse quatro e quinhentos. Quatro e quinhentos, olha as cores que tem dele, gente, olha que loucura. Muito legal, não é? O que tem de cor aqui você não imagina. Essa aqui é uma camiseta trapézio, certo? De bolinhas, vai sair quanto, Marli? Essa tá dez e quinhentos. Dez e quinhentos, tem bolinhas, tem blá blá blá, não sei o que que é isso, tem flores, grafismos. Quanto é essa? Dez e quinhentos. Dez e quinhentos. Regata estampado, olha, tem várias estampas. Quanto? Cinco mil. Só? Só. Olha, tá bom o preço, hein? Cinco mil nessas estampas todas. E essa lisa quanto? Também, sim. Também, olha, gente, olha o que tem de cor, a variedade de tons que eles têm aqui é muito legal e baratíssimo, hein? E aqui é camiseta, camiseta comum, tá? Mas olha, gola alta, aquela gola que não deforma, umas estampas bem legais. Quanto? Essa tá oito e novecentos. Oito e novecentos, tá bom? Olha, tem muita coisa pra você escolher, vem dar um pulinho aqui que você vai adorar. Já tá aberto agora, amanhã das nove e oito, essa promoção é até sábado que vem. Avenida dos Imarés, 36 Indianópolis, do lado do Shopping Ibirapuera, né? Do lado do Shopping Ibirapuera, pertinho. 2, 4, 0, 7, 7, 7, 2. Olha, coisa muito legal, vem que você vai adorar. Unconventional.